O crime nunca deve transbordar a sua janela do tempo e espaço Para que tenha vítima e criminoso e cena do crime O crime é transformar em comportamento a consciência, o conhecimento, a cultura E a realidade do indivíduo comum, significado e sentido, ilegítimo O crime trata-se de alienar e levar e lesar o direito, o dever, a obrigação, o privilégio Do cidadão Dentro de cada par de sapatos existe um vazio que somente os pés são capazes de preencherem E dar-lhe significado além de sentido São os pares de sapatos próprios pés Ou são os próprios pés E os pares de sapatos na visão do analista E tudo compreende Existem caminhos sem destino que levam para o abismo O abismo das palavras O abismo da pornografia, da violência, da sexualidade A exibida e até desfrutada através das palavras dos seus representantes Como signos e sinais, desenhos e eroglifos Ou desenhos nas rochas, na pintura rupestre Que representam a realidade A consciência, o conhecimento e a cultura de uma época E os seus abismos E os seus abismos Carrapato não tem praia A mula sem cabeça carregava o caçador de esmeraldas da bahia Que caminhava no meio da escuridão com seu lampião Em busca de algum tesouro perdido No meio do sertão Bahia O elefante dourado apareceu voando no céu Ao sul do Brasil e despejou ovos de ouro sobre as cidades do Paraná Iniciando uma busca de ouro perdido Despejado por outra criatura misteriosa Inédita no reino animal A cobra de cinco cabeças saiu rastejando junto à árvore plantada Junto ao rio de fogo dos infernos do Apocalipse Onde as criaturas horríveis gritavam de dor e de medo Lançando chamas sobre o mundo Até que Deus transformou o fogo em amor E misericórdia e águas vivas O demônio lutou sobre as águas vivas contra Deus E perdeu suas forças sendo purificado Sendo levado para o monte dos infernos Onde foi crucificado Solucionando o santo O santo dilema O santo dilema O mar com o pelo da cruz O santo dilema Águas semplicas Águas semplicas